Encontre o Minion Impostor ou morra no Roblox! Eu me tornei um Minion, mas não só eu, como meu amigo e vários outros jogadores! E hoje vai ser o desafio mais impossível de encontrar o verdadeiro Minion no meio de vários clones! Só que o meu amigo é profissional em encontrar todos os falsos e eu preciso me disfarçar e até jogar como xerife! E ninguém vai passar pelo melhor xerife, o Gru! Nem que pra isso eu tenha que roubar! Você que tá assistindo esse vídeo, eu tenho um desafio! Você precisa deixar o like e se inscrever em apenas 3 segundos e procurar todos os Minions que vão aparecer nesse vídeo! Tá valendo agora? Deixa o like e se inscreve! Já passou os 3 segundos com apenas o nariz, será que você conseguiu? E será que você vai encontrar todos os Minions que aparecem nesse vídeo? Eu quero ver! Aqui estou eu, um Minion! E eu estou aqui pra me disfarçar! No meio de vários clones de Minions! Aqui eu já estou vendo meus irmãos gêmeos! Banana, 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 banana! Hum, parece que eu não estou sozinho! Você tá aqui também, Davi? Com certeza! Eu tô junto aqui pra te ajudar, Beto! Davi, o nosso objetivo é bem claro! Como somos impostores, o nosso objetivo é cumprir as tarefas e não deixar o xerife pegar! Mas eu quero saber onde é que você tá! Eu sou o Minion da boca aberta feia! Eu sou o Minion com a língua pra fora! Eu tô andando aqui... Ó, Beto, vai avisar agora! Eu tô perto de um vagão de trem aqui! Eu acabei de cumprir o objetivo! O xerife tá aqui, Davi! Esse é o problema! O xerife, ele tá de olho! Ele tá vendo que tá cheio de Minions! Só que ele não sabe qual é o impostor! Exatamente, Beto! Tem que tomar muito cuidado aqui! E agora eu vou ter que fazer uma tarefa! O xerife dele tá me olhando! Se ele perceber que essa tarefa apareceu em uma exclamação, ele vai saber que sou eu! É isso! Davi, foi você que cumpriu aqui? Na verdade, não! É você que tá batendo aqui nessa parte! Tá cheio de Minions! Eu tô mexendo um cadeado e vai apitar agora! Êêêê, Davi! Enquanto isso, eu tenho uma tarefa aqui no vagão! Esse modo só tem um xerife! E ele tem 10 vidas! Então ele pode atacar o quanto ele quiser! Ele tem muita vida! Eu vou pra perto desse vagão! Eu tenho uma missão ali! Eu tô vendo o cara! Tá se mexendo que tem louco! Mas o xerife, ele não atirou! Eu não acredito! Eu tô cumprindo a tarefa, Davi! Eu duvido de você provocar o xerife! Vai ser loucura! Eu cumpri a minha tarefa! Tô correndo! Os clones não podem correr e nem pular! Então se o xerife ver alguém correndo, ele já sabe que é impostor! Eu desisto! Eu vou trollar o xerife, Beto! Eu vou ficar correndo na cara dele! Eu vou ficar dançando! O xerife, Davi! Encontrou um minion! Meu! Eu vou ficar dançando! Eu vi você dançando! É você aqui! Eu tô atrás de você, Davi! Eu tô aqui do seu lado! Vai, Beto! Tudo bom! Beto, vamos lá no xerife, Beto! Vamos trollar! Ele atacou mais uma pessoa certa, Davi! Você tá indo perto do xerife, você é louco! Ele tá tentando tirar você! Olé! Olé! Ele não sabe qual é o minion verdadeiro e qual é o falso! Eu tô, enquanto isso, cumprindo a tarefa! Se eu cumprir mais uma depois dessa, eu acho que a gente ganha a partida, Davi! Beto, esse xerife é uma mula! Ele só atira no cara errado! Eu, meu Deus, é uma mula! Olha lá! Eu vou... Pera, eu tô passando do lado dele! Ele não quer atirar em mim? Ah! Davi, ele vai te matar, Davi! Cuidado! Ah, se ele me matar, ele matou o clone junto, Beto! Eu tô seguindo! Eu tô olhando isso aqui! Olha lá! O xerife tá andando mal perto do Davi! Ele matou o inocente! Esse xerife é um fracasso! Davi! Davi! Não! Ele era tão jovem! Agora só resta aí um! O Minion, pelo menos os clones continuam aqui! Ele tá de olho! Ele tá procurando! Eu sou o último Minion! Mas os criminosos cumpriram a tarefa! E vencemos! Boa, Beto! Parabéns! Conseguimos! O time dos impostores Minions venceram! Eu sou um clone! Mas dessa vez eu não sei se vai dar certo! Porque o Davi provavelmente é o xerife! Vamos clones Minions! Vamos enganar esse besta! Ele não sabe quem sou eu! Nossa, já tirei no inocente! Davi, você tem que ir na paz! Eu sei que você não gosta muito de mim! Você vê um monte de Minions aí e pensa... Eu vou acabar com todos! Mas você tem que pensar que você tem que descobrir quem é o falso! Tem que é o Beto falso aqui! Eu quero saber! Olha! Já... Eu já vi alguma atuação suspeita aqui! Davi, você tem certeza? Porque eu acho que eu nem te vi nessa partida! Nem te vi! Tá, deixa eu dar uma olhada! Tô acompanhando! Tô acompanhando! Tá tudo perfeitamente calculado! Você tem que ficar de olho! Porque os personagens, eles sempre... Acabam deixando alguma brecha! Vem cá, Beto! Eu sei que é você! Que isso? Você atirou em alguém aí, mas não era eu! Nossa, você tá com sorte, hein, Beto! Você tá com sorte, hein, rapaz! Eu vou comprar a vida! Eu quero saber! Eu vou gastar o Bucs! O melhor é que tá cheio de Minions! Mas tem outros jogadores também com clones! Você tem que achar além dos Minions os outros jogadores! E aí, menina? Então você que é clone? Tá bom, tá bom! O jogador acabou de cumprir a tarefa aqui! Tá querendo me deixar numa enrascada! Tá! Tem um aqui completando aqui! E aí, rapaz? Se fazer barulho, você já sabe! Alguém tá atirando muito louco aqui! Não fez barulho! Não fez barulho! Quem? 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 Nossa, o jogador atacou um Minion! Um clone meu na minha frente! Mas não era eu! Ainda bem que eu tô bem vivinho aqui! Bem tranquilão! Fazendo aqui meus objetivos! Beto! Tem um... Ah, tem um bacon correndo aqui, meu! Que isso, rapaz! Volta aqui! Vixe! Não tem que fazer nada de Minion no mapa! Tô eliminando todos! Cadê aquela galinha? Aqui! Aqui! Batei um criminoso! Mais um já foi embora! Eu tô achando que faltam poucos! Ó, tem a menina, o beicão, eu e mais um! Beto, eu sei que é você aqui, Beto! Eu sei que é você aqui! Não adianta! Não adianta! Pode correr já! Toma! Toma! Ah! Como você sabia que era eu? Como? Só tinha você de milha, Beto! Só tinha você! Agora você provocou, Davi! A ira do Betão! Quem vai procurar agora? Não é mais o Beto, não! Olá, Minions! Chegou a hora de vocês pagarem! Xerifão! E eu, Gru, vou parar todos os Minions! Davi, é bom você se disfarçar bem, porque eu não vou ter dó de ninguém! Quero nem saber, eu já tô mais que o preparado normal! Eu acho que eu já achei o Davi de começo! Eu vou ficar de olho nesse Minion! Parou, Davi! Beto, eu já tô fazendo uma missão aí! Que Minion que você tá falando? Eu não sei, sabe? Você tá andando meio estranho! Davi! Beto, eu tô vendo aqui um bem correto do meu lado! Mas, cara, você não... De primeira! De primeira eu já saquei quem era o Davi! Ele tava se disfarçando muito bem! Eu falei, eu vou gastar essa bala só porque eu tenho que gastar logo! É melhor... Eu acabei com o Davi no primeiro tiro! Eu tô falando que aqui é o Gru, Davi! E eu ainda não sou apenas o Gru, como sei a melhor imitação! Mas que feio, Minions! De novo, moleque! Beto... Você está sem palavras, né, Davi? Agora eu só preciso achar seus outros amigos! Beto, na... Nossa! Você atirou no inocente, cara! Como é que você fez isso? Eu não acredito! Até agora só foi encontrada uma pessoa! E fui eu que achei! Eu tenho que achar dois Bacons... Eu não quero mais saber! Você já era, Beto! Pera aí! Você já era! Aquele jogador tá andando muito estranho! Qual desses? Esse aqui tá andando meio de lado, hein? Não sei! Tá... Tá meio estranho! Davi, você já era, rapaz! Ah! Que correu na minha frente! Correu na minha frente! Correu na minha frente! Você acha que eu não vi? Ou eu tô louco? Eu vi ele... Correndo! Achei mais um! Aqui é o Gru, Davi! Eu vou achar todos! E esse Bacon? Esse Bacon suspeito! Achei mais... Não, não! Era... Era inocente! Calma, Beto! Você tá muito afobado aí, rapaz! Eu tô muito amostradinho, Davi! Porque é assim que tem que fazer, rapaz! Eu comprei mais vida! Porque eu tenho que achar mais dois jogadores! Um dos que tá marcando aqui sou eu! Beto! Eu só te digo uma coisa, Beto! Você só tem um coração! Se você errar o seu tiro agora, você morre pra sempre! Davi, eu tenho outra coisa pra te dizer! Eu gastei Robux, então eu tenho um coração a mais! Opa! Nossa! Eu ainda quase que atiro num clone seu, hein? Nossa, se você atir... Opa! Onde é que tá os dois? Esse jogador tá estranho! Achei mais um! O Gru é o melhor! Agora todos os Minions vão pagar! Todos vão ter o que merecem! Porque agora só falta um jogador! Um jogador apenas! É o Bacon! É o Bacon! E eu confio no Bacon, Beto! Meu Deus! Mas olha o tanto de Bacon que tem nesse mapa! Você tem um monte de coração aí! Por que você não gasta? Verdade, né? Eu vou gastar em todos os Bacons! Esse aqui! Esse aqui! Tava andando muito estranho! Você! Eu achei! Não! Não, não foi! Ganharam! Ganharam! Eu achei sim! Eu tinha achado sim! O Gru é o melhor! É o melhor de todos! Eu sou novamente um criminoso! Ou seja, impostor! E o clube dos Minions já tá preparado reunido aqui embaixo! Porque todos vão se esconder! Eu sou um criminoso novamente! E eu tô tranquilão, Beto! Eu tô aqui, mas eu tô achando que é você que tá aqui do meu lado! Você tava perto do painel aqui dos jogadores? Eu tô olhando pro painel pra cumprir uma tarefa! Eu acho, Davi, que essa aqui vai ser uma partida bem fácil! Porque aparentemente o xerife tá todo perdido! Eu tô bem atrás dele! Eu vou me arriscar, Beto! Eu sou o xerife! Eu não quero nem saber! Eu tô aqui, eu tô aqui! Eu também tô atrás de você! Sou eu aqui! Vamos na paz! Vamos na paz! Para, seu louco! Vamos na paz! Veja que você é um clone! Você tá pulando na cara dele! Eu tô sentado na cadeira! Ó, ó, ó! Ó, moleque! Ó, moleque! Ó, moleque! Eu vou fazer ele atirar em uma pessoa errada! Ele não repara! Ele tá vendo que você tá pulando na cara dele! Isso não pode! Ah, você reparou que eu me arrumei! Ah, tô bonitinho! Você tá brincando com a minha cara! Esse xerife é horrível! Meu, tá pulando na cara do xerife! Ele não atira! Ah, não! Davi, esse jogador... Esse jogador não tem solução! Não tem solução pra ele! Ele não sabe o que é um clone! Ele sabe sim, mas só que... Não, na verdade ele não sabe! E tem um outro xerife que tá parado, meu! É brincadeira! Eu tô correndo ao lado dele! Eita! Calma aí que ele começou a atirar! Ele começou a atirar! É... Davi, eu acho que eu vou me disfarçar aí! Ele não vai saber que era eu! Quer ver? Eu vou cumprir a minha tarefa! E ele não vai perceber que era eu! Beto, eu tô pulando! Eu tô fazendo de... Eu vou dançar! Eu vou dançar! Acabei de cumprir a tarefa! Ó, eu tô do lado dele! Ele tá de olho, tá de olho... Ele não vai! Davi, a gente tá pulando na cara dele! Ele não atira! Ah, certo! Eu vou dançar! Eu vou dançar aqui, Davi! Continui! Continui! Eu tô dançando! Eu quero nem saber! Olha lá! Não faz nada, Davi! Eita, Beto! Ele vai atirar no cê, Beto! Sai daí, seu louco! Vou fazer logo sua passagem! Agora! Quem vai procurar, Davi, tem que tomar cuidado! Porque é um xerife! Só que eu não sou um xerife! Calma aí! Você é um xerife! Eu tô aqui pra te ajudar, Davi! Você tá maluco? É só ver meus clones! Tá bom! Tá bom! Vou confiar em você! Mas olha só! Eu tô precisando fazer uma tarefa aqui, Beto, que é muito suspeita! Davi! Olha só! Dessa vez eu tô jogando de gru! Eu vou falar o que eu fiz! Eu, na verdade, tô jogando com outra conta aqui, disfarçado de xerife! O Davi pensa que eu sou apenas o gru normal, que tem vários clones, mas eu tô jogando com outra conta de xerife! É só pra trolar ele! Tá bom, né, Beto? Eu não tenho fone de ouvido, não! Eu não tenho audição! Não é possível! Você me ouviu? Você tava ouvindo tudo? Esse é o tal do mula! Beto, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais, eu não quero mais ficar aqui! Eu vou correr, eu vou sair correndo! Você acha que eu não vim aqui na minha frente? Davi, sério! Eu vou te dar uma chance! Você vai continuar correndo? Não, Beto, é isso mesmo! É isso mesmo, Beto! Eu tô correndo na sua frente! Eu quero ver se você me acerta! Ah, então é assim, então! Você é bem amostradinho, né? É, Beto! Pode preparar minha passagem! Pode preparar minha passagem! Ah! Volta aqui! O meu disfarce caiu por terra! Você ouviu tudo! Não era pra você ter ouvido nada! Eu esqueci de lutar! Calma! Ah! E agora, Davi, o melhor! Porque eu posso sair do Betão aqui, xerife! E virar o Betão Gru aqui na partida! Eu tô aqui! Agora eu ainda vou trabalhar com o time falso! Eu não sou um minion aqui, não! Eu tô contra o time... Dos minions... É, o xerife tá bem aqui perto! E tá marcando pra ele que eu tô... Visível no mapa! Tá marcando, mas ele não me atacou, então eu vou ficar de boa! Eu vou cumprir uma tarefa aqui pra poder parar de ficar visível! Meu, que xerife mula! Meu... É o pior xerife! Ele que te encontrou! Agora eu só preciso cumprir as últimas tarefas! Eu tava jogando tanto de Gru quanto de xerife! Agora eu sou o Gru só! É... Esse é o pior xerife que eu já vi na face do planeta Terra, Beto! Já vi isso aqui agora! Agora eu só preciso cumprir mais uma tarefa! E a tarefa tá bem aqui! Se eu cumprir, eu vou ser o ganhador! Vamos, Gru! Vamos mostrar pra esses minions quem é que manda! E aí, Davi, tá felizão? Agora vai ter uma rodada especial! E nela vai ser uma corrida! Como assim uma corrida? Eu quero descobrir isso agora! Eu sou o xerife! Eu entendi, Beto! Então todo mundo vai ter que correr pro seu objetivo! E se não fizer, vai aparecer que você é o bandido! Eu sou um xerife nesse lugar! E eu preciso colocar a ordem nesses minions! Aparentemente tem um pessoal se divertindo aqui! Todo mundo muito feliz! Mas eu tenho que ficar de olho nos mínimos detalhes! Nos minions que correm! Nos jogadores que são estranhos! Tem três jogadores aqui! Eita, Beto! Nossa, cara! Eu tenho muito pouco tempo pra eu fazer minhas tarefas! Tá cumprindo essa tarefa boa aí, Davi? Com certeza! Já fiz até a pitoy, ó! Deixa eu ver! A pitoy mesmo, mas não foi aqui! O xerife achou o jogador! Não era você que cumpriu o alentão! Onde é que o Davi tá? Se ele cumprir a tarefa, avisa no mapa com o som! E aí eu posso saber se era ele ou não! Esse minhão tá estranho! Não! Eu tenho que correr! Eu tenho que correr! Ele era inocente! Eu não vou comprar vida com Robux! Eu vou jogar essa aqui honestamente! Ah, é brincadeira, Davi! É brincadeira que você entregou o jogo assim! Ah, não! Você deve estar aqui no banheiro! Não tem passagem! Não tem passagem secreta! Volta aqui! Volta aqui, seu milho! Eu sem vergonha! Tá aparecendo! Socorro! Agora deu ruim pra você! Não! Ataquei o inocente! Volta aqui! Eu tenho só mais uma vida! Ai! 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 Não se esconda! Não dá pra fazer nada! Não dá pra fazer nada! Quer saber, Davi? Isso não vai ficar assim! Não é possível! E esse jogador que não te ataca! Ataca, xerife! Ataca ele! Ele tá com medo de errar, Beto! Xerife tá mostrando no mapa, você tem duas vidas! Não, ele tem três! Errou! Ele errou! Ele errou! A bola tá aí pulando! Xerife, arrisca logo, cara! Corre atrás! Esse é o pior xerife do mundo, não é possível! Eu acho que se você ficar parado, ele não te acerta, Davi! Fica parado! Vamos ver se ele acerta a bala, vamos ver! Eu tô louco! Olha que sem vergonha esse Davi tá se escondendo no outro Minion! Pra o xerife atacar errado! Eu vou ficar aqui, não sou louco! Não! Vai, xerife! Vai, xerife! Atira, xerife! Atira logo! Eu vou fazer o xerife morrer, Beto! O xerife é o maior fracasso de todos! Ele tem cinco segundos pra atirar! E ele preferiu não atirar pra não perder! É impressionante! É o pior xerife da história! Agora eu sou um xerife mesmo, Davi! Só que eu sou um xerife Minion! Eu, como sou um Minion xerife, Davi já sabe que eu sou o falso, o impostor nesse lugar! Os únicos Minions que podem existir aqui é esse, desconfiado e... Hum, estranho aquele Minion! Será que era o Davi? Nossa, eu pensei que você tinha me visto! Era você... Opa! A minha arma é especial! Eu não consigo... A minha bala não tá funcionando! Pera aí, eu acho que esse Neo Davi não ia vir e ficar parado! Eu preciso encontrar! A lista dos jogadores com clones são esses aqui! Eu achei que você tinha me visto, Beto! Mas eu não tô conseguindo fazer minha tarefa, eu consegui fazer! E eu ataquei um inocente, eu perdi vida! Eu preciso ficar de olho! Eu preciso de ajuda, ó! Eu tenho que achar um bacon! Esse cara do cabelo diferente! Pera, esse bacon tá andando meio torto, hein! Onde é que você pensa que tá indo, bacon? Beto, cadê você, Beto no pão? Beto no pão! Eu tô aqui, Beto, vou falar pra você! Eu tô na caixa registradora! O bacon! O bacon! Era ele! Eu sabia! Sabe o que, Davi? Eu tava desconfiando de você, mas não era você! Eu percebi que o bacon veio até essa parte, bateu um pouco aqui nessa caixa de luz e simplesmente fez o aviso! É claro que era ele! Porque o jogador, depois que ele cumpre a tarefa, faz o som pra gente poder saber! Pro xerife saber em onde estão! E o bacon cumpriu e fez o barulho! E aí eu sabia que era ele! Beto! Eu tô super feliz porque eu ainda tô vivo! Não quero saber de bacon, não! Eu não acredito! Eu sou o melhor nesse jogo! Eu só suspeitei e atirei e era o Davi! Aquele Minion que tava andando do outro lado do... Davi, Davi! Davi, você disfarça mal demais! E esse aqui, ó! Esse é o último Minion, eu acho! Eu ataquei! Só falta um jogador, Davi! Na verdade, dois! É o Galinha e esse jogador aqui do Cabelão Estiloso, Davi, não é possível! Não é possível que você é tão ruim, Davi! Eu desisto! Você tava andando do lado do seu clone, você se entregou na hora! Achei! Aí, ó! Esse andando todo torto, já achei! Só falta um! O jogador encontrou! Eu sou o melhor Minion xerife da história! Ah, eu vou embora! Tchau, eu não aguento mais! Será que você encontrou os seis Minions escondidos nesse vídeo? Comenta se conseguiu!